Bom pessoal, vou dar um passeio aqui no Shopping Del Rey O estacionamento aqui, pelo menos pra moto, é 15 reais na hora Eu acho um absurdo isso Às vezes você vai fazer uma compra cara, né? Vai gastar um dinheirão Mas aí você tem que pagar o estacionamento que eles não te dão o estacionamento Ninguém vai morrer por causa de 15 reais Mas que é uma sacanagem, é? Vamos lá então no Shopping Del Rey E aproveita e deixa o seu like aí no vídeo Você está no Aeromotocar O seu canal de variedades Bom, é isso aí, ó pessoal Cheguei aqui no Shopping Del Rey O estacionamento aqui é caro pra capeta Mesmo pra moto E é isso aí Mas vamos ver, vamos fazer uma compra aqui Bom pessoal, aqui em Belo Horizonte Igual as outras partes do país Já está liberado o uso de máscara Entendeu? Aqui mesmo no Shopping Del Rey, olha Não precisa de máscara Mas, eu não sou idiota, né gente? Trabalho no hospital e estou vendo que o Covid está aí Vamos lá então De máscara É pessoal, comprar presente é até bom Dar o presente Mas sair pra fazer a compra É foda É terrível Que aí você tem que ter ideia, né? E procurar ainda Esse Shopping aqui é bem grande Vamos rodar por aqui Bom, agora sim, né pessoal? Presentes comprados Pagaram o estacionamento que é caro Embora, um dos presentes É a camisa do galo, né? Que é um excelente presente Eu gostaria de ganhar Ah, tá bom O nome do Shopping é o Shopping Del Rey É Fica aqui na região noroeste de Belo Horizonte Isso aí pessoal Muito obrigado por ter acompanhado o passeio Se inscreva no canal E deixe seu like Agora é ir pra sair daqui do Shopping E pagar o estacionamento Naquelas máquinas ali na frente Vamos ver quanto dá o estacionamento Mas eu acho que é 15 reais Tá aí, ó Caro pra caramba, hein? 15 reais de estacionamento aqui no Shopping Então Se tiver que procurar Shopping Belo Horizonte Esse não é uma boa opção Por causa do preço do estacionamento Os outros são mais baratos O BH Shopping eu não sei Porque o BH Shopping É bem caro também Saindo aqui E aqui o estacionamento Vamos sair lá pro estacionamento Então ficou 15 reais o 15 reais o estacionamento Vou olhar depois quanto tempo eu fiquei O estacionamento fica logo na primeira entrada aqui Fica aqui no Acho que aqui é o segundo piso Estacionamento da moto é separado Até pensei que Moto fosse mais barato o estacionamento Mas não tem dessa não Entrou aqui Morreu na grana Eu tô reclamando pra caralho Pra esse estacionamento Porque eu fico puto Isso aqui é estacionamento de aeroporto Olha o Fusca, que bonito Gosto muito de ver Fusca Mas não quero pra mim não Obrigado Esse aqui tem até placa preta Acho muito legal Mas eu não quero pra mim Fusca não Lembrou do Lembrei do Do Jesse lá Churastei, Churangu Ele foi até sepultado hoje Infelizmente faleceu O youtuber lá Jesse Tá até vazio Dependendo Da sexta-feira Do horário que for Depende do dia Você não acha a vaga tão fácil assim não Aí ó A minha tá aqui Então é isso aí pessoal Vamos lá Se inscreva no canal Deixe Seu like Bom pessoal Tem essas duas motos Aqui no estacionamento Que pelo jeito Já tá aqui Algumas semanas Pessoal vai chegando aqui Escrevendo Aí ó Se alguém esqueceu Ela tá aqui no shopping Tchau 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 Tchau